Eu não sou homem de uma mulher só Pego uma, pego um monte sem dó Eu não sou homem de uma mulher só A mulher do cabaré é mais melhor Eu não sou homem de uma mulher só O pai, o pai, o pai, a mãe tá vindo, a mãe tá vindo Eu vou até correr Eu sou o homem de uma mulher só Só consigo ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem o meu xodó Você é meu xodó, meu amorzão Eu tava aqui agora, amor, vendo aqui Se eu aprendo a cantar direitinho essa música Pra fazer engraçada, cantar assim do jeito engraçado Ficou bom, meu amor Eu sou o homem de uma mulher só A Selma é o meu xodó Ficou ótimo, amor? Gostei, meu amor, o jeito que você fez ficou bom Parece que ficou bom, meu amor Ficou bom, meu amor, o jeito que você fez ficou bom Eu sou o homem de uma mulher só Ficou bom, meu amor, o jeito que você fez ficou bom Ficou bom, meu amor, o jeito que você fez ficou bom Obrigado.